O chanceler Sergei Lavrov, em sua viagem pela América do Sul, depois de passar pelo Brasil, disse que a Rússia vai atuar para reduzir a dependência da Venezuela em relação à economia norte-americana. Os russos, mesmo em guerra, têm condições de fato de apoiar significativamente a Venezuela ou isso tem um peso mais diplomático do que concreto economicamente? Jones e Manuel. Veja, acho que a Venezuela já tem uma parceria estratégica e de longo prazo muito importante com a Rússia. Desde a época do Hugo Chávez, o processo de modernização das Forças Armadas da Venezuela foi feito muito comprando material militar russo. Então, é uma parceria que já vem há bastante tempo. Agora, a Rússia está distante da Venezuela. A Rússia não é essa potência econômica que se pinta. Esse é um ponto importante de se dizer. Há também um costume de colocar a Rússia e China meio que a Rússia e China desafiam a hegemonia dos Estados Unidos. Parece que a gente está falando de economias do mesmo tamanho e do mesmo porte. Por uma série de processos históricos, a Rússia tem uma capacidade militar que é desproporcional à sua capacidade econômica. A Rússia, enquanto potência militar, é muito mais importante globalmente do que é enquanto protagonista econômica. A Rússia tem uma participação muito baixa no comércio global. Os monopólios internacionais russos têm um papel muito baixo nas cadeias globais de valor. A Rússia está longe de ser um dos maiores competidores do mundo em marcas de carros, celulares, microchips, eletrodomésticos, material aeroespacial e por aí vai. O que a Rússia é uma potência global inquestionável no mercado mundial de armamentos. A Rússia tem um protagonismo muito importante. E a Rússia tem ativos que sabe usar muito bem. Por exemplo, é um dos principais fornecedores de combustível para a Europa e maneja isso muito bem, como agora, no caso, como retaliação às sanções e às pressões que vêm sofrendo. Além disso, o problema da Venezuela, veja, não é tanto os parceiros internacionais. Acho que a Venezuela conseguiu, do ponto de vista de diploma, durante 2020 e 2021 se criou uma lenda que é assim, Maduro está isolado. Isso nunca aconteceu. A maioria dos países da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, nunca aderiram às medidas unilaterais dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eu lembro, inclusive, que saiu uma reportagem na revista Ópera, do Pedro Mare, em que detalhavam a votação que foi proposta pelos Estados Unidos em que 130 países, não me falha a memória, votaram contra a resolução dos Estados Unidos, reconhecendo o governo Maduro como um governo legítimo da Venezuela. Então, assim, o problema da Venezuela não é bem tanto um problema de isolamento diplomático. A gente está falando muito mais de um problema de economia rentista, que é uma monocultura do petróleo que, por uma série de motivos, e que não é um processo fácil, nunca conseguiu se industrializar e que sofre muito com a queda do preço do petróleo no mercado global e com as sanções dos Estados Unidos e o confisco, por exemplo, de reservas que o Reino Unido praticou. Então, a economia venezuelana é uma economia muito frágil. Como a economia é monodependente do petróleo, a capacidade dessa economia de ser asfixiada é muito maior, percebe? De tal sorte que, inclusive, até no cenário atual, a economia venezuelana vem melhorando porque várias sanções dos Estados Unidos foram abrandadas, porque com o resultado da guerra da Ucrânia, tipo, o petróleo venezuelana passou a ser mais importante que os Estados Unidos, inclusive o Maduro voltou até a ser tratado com carinho e amor, né? Eu lembro que quando os Estados Unidos buscaram uma reunião, eu não vou lembrar agora o funcionário de alto nível do departamento de Estado foi buscar uma reunião com o Maduro assim que começou a guerra da Ucrânia, na mídia burguesa, em alguns setores, se deixou chamar o Maduro de ditador e voltou a chamar ele de presidente. Aí você vê, é um milagre, né? A democracia voltou, bastões precisarem do petróleo, é uma coisa linda. Pedro Marim, sua vez. Bom, como o Jones disse, de fato a Venezuela está numa parceria estratégica com a Rússia já há algum tempo, mas de fato essa parceria tem um caráter muito mais militar do que econômico. Além das razões apontadas pelo Jones, eu apontaria mais uma pegando um gancho dele, que é que, veja, do ponto de vista dos russos, eles não precisam de mais petróleo, compreende? E a Venezuela, o que ela tem a oferecer fundamentalmente é isso. Outro aspecto que o Jones coloca é essa questão da distância, né? Quer dizer, imaginar que, como às vezes se imagina em certas leituras um pouco desaforadas de geopolítica, que, por exemplo, a Rússia tem a capacidade de intervenção na Venezuela em algum nível de paridade com os Estados Unidos, isso é um absurdo, né? Então, eu diria que esse tipo de intenção russa vai se dar muito mais no campo militar, e nesse sentido tem sido muito importante, quer dizer, a reorganização do exército venezuelano, e eu diria, é um processo fundamentalmente interno, mas que contou com uma modernização de armamento, etc., em contato com os russos, para mim é o fator fundamental pelo qual o Maduro não foi derrubado numa das 300 tentativas que tentaram fazer com o seu governo, né? Evidentemente, tem também um fator estratégico aí que é justamente a reorganização do exército venezuelano, não só numa única entidade militar, num exército convencional, mas com a existência de grupos ali, grupos de guerra não convencional, preparados para a guerra de guerrilha, que, inclusive, acabam gerando um desequilíbrio em que o exército, mesmo que o exército não consiga responder a essas intentonas, esses grupos respondendo geram uma situação de caos. Então, veja, para mim, é uma declaração que fica mais no campo diplomático e no campo militar. No campo militar, sim, tem bastante importância. Como o Jones disse, do ponto de vista diplomático, a Venezuela nunca teve assim tão isolada quanto a nossa imprensa gosta de supor, mas do ponto de vista econômico, que é o, para mim, para a Venezuela é a questão fundamental hoje, a China tem muito mais a oferecer do que a Rússia, sem dúvidas. Está certo. E, Oli, e você, como vê essas declarações da Rússia em relação à Venezuela? Então, na linha dos que me antecederam, acho importante lembrar, porque esse assunto vem à tona na medida em que, saindo do Brasil, Lavrov foi para a Venezuela, seguiu para Cuba e vai para a Nicarágua. Então, esse encontro, essa visita, acabou de acontecer. mas é importante lembrar que essa parceria, que poderíamos chamar, ou que eles gostam de chamar de parceria estratégica, entre Venezuela e Rússia, vem de uma data razoável, vem de algum tempo. Tanto assim que no comunicado da chancelaria, do ministro de Relações Exteriores, o Ivan Ril, ministro da Venezuela, no comunicado que ele fez acerca do encontro que ele teve com o Lavrov, ele disse que acordaram, basicamente, ampliar o ritmo e também o volume, ou também os volumes, da cooperação em matéria de petróleo, medicina, agricultura, farmacêutica e novas tecnologias. Ampliar o ritmo e os volumes, ou seja, trata-se não de acordos novos, mas na verdade de reforçar ou incrementar acordos antigos. Também concordo que, do ponto de vista econômico, isso não vai resolver o problema da Venezuela. aqui, o mais importante é a sinalização geopolítica. Isso é o que mais interessa. E interessa a ambos os lados pelas razões que discutimos até agora. Interessa a Rússia e interessa a Venezuela. E o aspecto que eu gostaria de ressaltar, até porque os que me antecederam já falaram, já meio que esgotaram vários detalhes a respeito disso, é que, novamente, nós temos aqui uma situação que, como vocês sabem, faz tempo que os Estados Unidos tentam desestabilizar os governos de esquerda da Venezuela, utilizando todos os meios, as sanções econômicas, as estabilizando por dentro, enfim. E o resultado disso acaba sendo, como acontecia na época da Rafinha, empurrar esses países para os braços de outros candidatos à potência ou de outros parceiros comerciais, geopolíticos, com alguma força. É interessante, isso aconteceu muito na época da Guerra Fria, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu vou concluir, Cuba, por exemplo, todo mundo sabe que Cuba planejava, depois de fazer a revolução, ter um caminho mais, um caminho próprio para a construção do socialismo. E ela foi empurrada para o colo da União Soviética no momento que os Estados Unidos aprovaram o bloqueio. E a Venezuela também é um caso, quer dizer, não sei, a gente não sabe, não existe o C na história, mas o fato é que a forma como os Estados Unidos se comportam com relação à Venezuela só poderia fazer com que ela procurasse na Rússia esse aliado estratégico. Está certo. E aí Obrigado.